O agronegócio continua uma locomotiva, movendo o país para frente, rompendo barreiras e gerando credibilidade para o país em todos os segmentos. Ao meu lado aqui está o Davi, ele é responsável pelo marketing da Bayer. Nós estamos presentes na 12ª edição do Cooper Show e ele vai falar para nós um pouco do que a Bayer está apresentando nesse evento. Davi, fala um pouquinho para nós sobre esse portfólio amplo que a Bayer tem hoje à disposição dos produtores. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer ao pessoal da Cooper Show que disponibilizou o espaço para a gente mostrar as nossas tecnologias a nível de campo. Então, a gente vem aqui com um tratamento muito completo, principalmente para a cultura da soja e do milho. A novidade que a gente vê esse ano é com o Poncho Energy, que é uma tecnologia nova para tratamento de semente industrial e a gente aproveitou esse espaço para mostrar essa nova tecnologia. Quais são as características de cada um desses produtos? Então, o Poncho tem uma característica muito interessante, que ele atinge um espectro maior de insetos e de pragas, sugadores e mastigadores. Então, esse é o nosso grande diferencial para essa tecnologia. Davi, você que é do marketing, qual a importância de um evento como esse para a Bayer, que está sempre participando, sempre prestigiando a cada nova edição? Ah, esse evento é de extrema importância para o nosso negócio, porque aqui a gente tem a oportunidade de uma forma micro mostrar todas as nossas tecnologias e o nosso portfólio que atinge o mercado amplamente. Em todos os segmentos nós temos tecnologias que ajudam muito o produtor lá na ponta a produzir mais. E esse espaço, num pequeno espaço, a gente consegue mostrar todas as tecnologias e que não ficam só a nível de campo com o produto. A Bayer tem hoje um programa de relacionamento, que é o nosso programa de pontos, e a gente aqui tem a oportunidade também de fazer, cadastrar os produtores rurais e expor um pouco mais esse programa, que é muito interessante e agrega muito ali para o produtor. Como que funciona o programa de pontos Bayer, Davi? O programa de pontos, o produtor rural que adquire produtos Bayer numa distribuição autorizada, ele emite a nota fiscal, a nota fiscal de simples remessa, e esse produtor cadastra essa nota no site e acumula pontos. De acordo com a nota, ele tem o mesmo, a conversão em pontos e vai acumulando. E dentro da plataforma do programa de pontos tem uma infinidade de produtos e serviços que podem trocar esses pontos, tais como celular, televisão, serviços de consultoria com os principais consultores do segmento agrícola. Para a gente poder encerrar, como em todas as entrevistas aqui, a gente fala sobre essa importância da parceria com a Copermota. Gostaria que você falasse então desse relacionamento Bayer-Copermota, essa parceria, a importância dessa parceria para vocês. A Copermota é um parceiro fiel nosso, a gente sente muito desongeado em fazer parte aqui do portfólio de produtos da Copermota, dada a dimensão que tem um evento como esse. Então a gente fica muito feliz em poder participar desse evento e agradece muito a Copermota. Legal. Então você ouviu o Davi, responsável pelo marketing aqui da Bayer. Revista Agrícola, colhendo o melhor do campo.